A gente falando de esporte. Cristiano Sacramento entra em campo agora, né Cristiano? Uma substituição. Saiu Alisson Bezerra, entra o Sacramento. Muito bem, Altura. Boa tarde, meu querido. A gente começa falando do grande momento que chega o Campeonato Paraibano, né? Hoje serão premiados os grandes destaques dessa competição. Então, escolheremos o público melhor que escolheu. Hoje vão ser coroados. Vai ter um momento, inclusive, da entrega dessa taça ao presidente do Botafogo. Hoje a gente vai premiar a seleção do campeonato, o melhor treinador do campeonato, o craque da competição, o jogador revelação e também tem um momento bem especial, que é um troféu Solidariedade. A gente vai aguardar esse momento e os telespectadores vão entender o que aconteceu nesse momento de solidariedade com a cobertura especial, inclusive que hoje o Portal T5 vai fazer dessa grande festa, a festa do nosso Campeonato Paraibano, do nosso futebol, dos nossos clubes. A quarta-feira que geralmente é dia de jogo, né? É dia de jogo. Hoje na Paraíba é dia de festa. É dia de jogo, aproveitando isso, o Botafogo se reapresenta oficialmente hoje, depois do título de campeão paraibano. Ontem os reservas do clube fizeram um amistoso contra o Esporte Recife lá, no CT do Esporte, lá em Recife, em Paratybe, em Paulista, melhor dizendo, a cidade. E aí o Belo ontem, os reservas do Belo perderam para os reservas do Esporte, mas é um jogo de preparação. Assim, a gente não conta muito essa situação, até porque de fato foi equipe reserva, é uma equipe que vai se encaixar ao longo dos próximos compromissos do Botafogo. Mas hoje a gente fala do Campeonato Paraibano, tem essa grande festa. O torcedor que votou, Carine, uma votação inclusive expressiva, foi o torcedor que escolheu os nomes. Os nomes foram pré-selecionados por uma equipe de jornalistas esportivos. Estive na honra de fazer parte dessa equipe e os torcedores votaram através do Portal T5 e hoje sim a grande celebração, a grande coroação do nosso futebol. Bacana, então vamos ver esse momento importante aí de reconhecimento dos nossos atletas, de todas as equipes que participaram do Campeonato Paraibano. E agora tem Copa do Nordeste, né? É, a gente vai falar de Copa do Nordeste porque as semifinais desse ano ainda não acabaram, mas a Copa do Nordeste do ano que vem, de 2020, já segue num clima de grande preparação. Vão ser sorteados hoje à tarde, lá na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os confrontos da pré-Copa do Nordeste. O que isso significa? São as equipes que não foram campeões estaduais e que não estão no eixo Pernambuco-Bahia-Seará na questão do ranqueamento. São as equipes que foram vice-campeãs estaduais. Vão concorrer, vão disputar a quatro vagas na Copa do Nordeste do ano que vem. A gente lembra que a Copa do Nordeste de 2020 já tem 12 equipes pré-selecionadas. Para juntar as 16, sairão quatro equipes. E aí a gente tem um representante da Paraíba, que é o Campinense. O Campinense está no grupo B, no pote B, junto com o Confiança, o Altos e a Juazeirense. No pote A, que aí é de onde vai sair o adversário do Campinense, estão o CRB, Sampaio Correia, Náutico, ABC de Natal ou América. Por que ABC de Natal ou América? A grande final do Campeonato Potiguar acontece hoje à noite, lá na Arena das Dunas, expectativa de grande público. E aí a gente vai conhecer, talvez, o adversário do Campinense, pode ser o ABC ou América, depois dessa decisão, Cari. Muito bem. Por hoje é só, meu querido. Por hoje é só. Amanhã a gente traz os detalhes da grande festa. Da festa e até mais tarde, hein? Até mais tarde. Estaremos lá. O Cristiano, que vai estar como mestre de cerimônia. Olha, rapaz. A Vanessa Braz também. Olha que coisa bacana, bom ver nossos colegas brilhando junto com os nossos atletas.